Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o meixe e seguinte galera, olha só com quem a gente tá, foi sugestão do nosso inscrito aí do canal, vamos hoje jogar aí de T-Rex né galera, hoje eu tô aqui perto da nossa carcaça que infelizmente com o Ultra Raptor não se deu muito bem, a gente tá aqui comendo e logo ali galera, a spray tá ali, tem um Carnotauro né, eu já mandei amizade pra ele, então tá tudo de boa, eu tô esperando um pouco aqui no lago, mas já já eu já vou embora, seguir o meu caminho, eu vou só comer mais um pouquinho, pra mim poder sair daqui, olha só cara, criatura linda, tchau amiguinho, eu estou indo embora, adeus, então bora seguir aqui rapaziada, vamos dar uma farejada aqui pra ver se a gente acha um lugar melhor pra gente poder ficar e se proteger então bora seguir aqui o nosso caminho, é aqui galera, nosso amiguinho aqui, ele tá comendo aqui a nossa presa que a gente bateu e eu autorizei a comer, então tá de boa tamo aqui tomando um magrinho aqui, opa, escutamos o Ultra Raptor aqui em galera, vamos ficar de boa aqui, vamos ficar perto da nossa carcaça vamos dar uma farejada aqui e vamos seguir nosso caminho né galera, mas olha só que criatura bonita, criatura majestosa, a gente galera falta um pouco pra gente se tornar adulto, vamos tentar sobreviver nessa selva aí, que eu sei que não é fácil, já me devoraram duas vezes aqui, eu tive que correr muito, mas muito, onde que eu fiquei aqui onde que eu encontrei essas cavernas subaquáticas aqui, que eu até achei uma presa ali pra mim se alimentar, mas vamos seguindo aqui nosso caminho galera e é o seguinte galera, a gente achou aqui um grupo aqui, temos aqui um Sukumimo né galera, temos Sukumimo aqui na água tomando, tomara que ele não me ataque tomara que ele não me ataque né rapaziada, parece que temos uns, opa, o que você quer amiguinho, olha que desgraçado cara ele vai matar galera, tá me atacando aqui, bora correr dele, ah mas isso não vai ficar assim não isso não vai ficar assim que eu vou dar a volta e vou morder ele opa, toma, o mordilho agora eu vou sair né galera tem um Sukumimo enorme vindo atrás de mim vamos ficar aqui galera, descansando um pouco, mas isso não vai ficar assim não, eu vou ali atrás deles hein dois Sukumimos ali no lago, tentei ser amigável, mas não deu certo eu vou esperar, vou me recuperar um pouco aqui, eu vou ali atrás dele galera tamo com uma gota aqui de sangue temos um sangramento leve mas é normal né galera, ainda mais que um T-Rex né, não é bem vindo em nenhum lugar vou esperar, vou esperar um pouco aí meu sangramento abaixar já tá ficando de noite aqui né rapaziada vamos levantar, vou tentar tomar uma água vamos torcer pra ele não me atacar né esse aí galera, infelizmente eu morri ali devido ao sangramento mas aqueles dois Sukumimos ali, me deram um trabalho né eu soltava ali de boa tentando tomar uma água, mas infelizmente acontece o T-Rex não é bem vindo em nenhum lugar né por isso que é tão difícil ele conseguir virar adulto, que quando vira ele domina tudo né galera mas é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui se você gostou, não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal que é muito importante ative o sininho de notificações valeu, falou valeu, falou Amém.